Um Gorila Valente Ei, Terk, espere! Exclamou Tarzan correndo pela selva. Terk ficou pálida. Ei! Murmurou para os seus amigos Flint e Mango. Tarzan vai nos seguir de novo. O que vamos fazer? Perguntou Mango. Não podemos deixar que ele venha para a cachoeira com a gente, disse Flint. Lembram-se do que aconteceu na última vez? Se lembro, disse Terk, movendo a cabeça enquanto se lembrava da manada de elefantes que Tarzan havia provocado. O que estão fazendo, gente? Perguntou Tarzan, aproximando-se deles. Vamos dar um passeio, respondeu Terk rapidamente, fingindo um bocejo. Apenas um monótono passeio pela monótona selva. Um passeio? Perguntou Tarzan. Parece divertido. Posso ir? Terk olhou para Flint e Mango, que moveram a cabeça para os dois lados, negando. Ah, pensou Terk. Odeio quando Tarzan faz isso. Talvez eu possa convencê-lo a não ir. Bem, disse Terk. Não sei se você irá gostar de vir com a gente. A parte da selva onde vamos dá bastante medo. Medo, repetiu Tarzan. O que você quer dizer com isso? Estamos bem perto de onde mora o horrível Sutternix, disse Terk, cruzando os dedos nas costas. O que é um Sutternix? Perguntou Tarzan. É um monstro horrível e espantoso, disse Terk, com dentes afiados e garras de aço. O Sutternix não me assusta, disse Tarzan. Eu posso derrotá-lo. Ah, bem, disse Terk. Se não te assusta o Sutternix, talvez você tenha medo das areias movidiças. Engolirão você inteiro. Posso voar sobre elas com um cipó, disse Tarzan. Oh, não, disse Terk. Você não pode pegar um cipó. Há serpentes nas árvores e elas te atacarão. Não tenho medo das serpentes, disse Tarzan. Eu já vi muitas. Mas essas serpentes são venenosas, disse Terk. Olha, Terk, sussurrou Flint. Eu não estou gostando nada dessa história de serpentes. Sim, concordou Mango. E eu não gosto disso que estou ouvindo sobre o Sutternix. Terk coçou a cabeça. Era óbvio que não havia serpentes perto da cachoeira, nem areias movediças. E muito menos algo parecido com o Sutternix. Ela só queria assustar o Tarzan para que não fosse com eles. Mas no momento, os únicos que tinham se assustado com as histórias de Terk eram Flint e Mango. De acordo, Tarzan, disse finalmente Terk. Você pode ir. Urra! Exclamou Tarzan. Ele deu um salto de alegria e pegou um cipó que tinha por perto. Mas o cipó se partiu e ele caiu de cara no chão. Procure não criar problemas, disse Terk suspirando. Esperou que Tarzan se levantasse e logo se adiantaram na selva. Flint e Mango foram atrás dela. Ei, Terk, sussurrou Mango. Por que você deixou o Tarzan vir com a gente? Sim, disse Flint. O que você tem na cabeça? Não se preocupem, disse Terk. Se o Tarzan não conseguir manter o nosso ritmo, talvez decida voltar para casa. Bem pensado, sussurrou Mango. Terk acenou com a cabeça. Não suportava ver o Tarzan triste. Mas sabia que, se ele fosse para a cachoeira, alguma coisa daria errado. Como era de esperar, depois de pouco tempo, Terk, Mango e Flint já não viam mais Tarzan atrás deles. E, passado mais um tempo, nem ouviam mais os seus passos. Viram? Sorriu Terk. Ele já foi para casa. Os gorilas adentraram a selva mais profundamente. Estava escuro e tudo parecia bem assustador. Você tem certeza que este é o caminho até a cachoeira? Perguntou Mango. Acho que sim, disse Terk. Depois, parou por um instante, olhou à sua volta e comprovou que não estava certa. Terk pegou um caminho em zigue-zague para que o Tarzan não os pudesse seguir. Mas agora, parecia que estavam perdidos. E então, ouviu-se um grunhido. Terk deu um salto. O que foi isso? O que foi isso? Perguntou Mango. Só um pássaro, disse Terk. Quer dizer, acho... Os pássaros não me incomodam, disse Flint. Só espero que não encontremos nenhuma serpente. Ou os Souternix. Completou Mango. Oh, o Souternix não existe, disse Terk, hesitante. Mas ela começou a pensar em dentes afiados e garras de aço. E se realmente existisse um Souternix? De repente, os galhos das árvores começaram a se mover. Socorro! Exclamou Mango, dando um salto que derrubou Flint. Os dois caíram numa enorme poça de lodo. Areia movediça! Gritou Flint. Vai nos engolir! Eu os salvarei! Exclamou Terk, correndo até os amigos e agarrando Flint pelo braço. Mas estava coberto de barro. E enquanto ela tentava tirá-los de lá, encharcou toda a mão e caiu para trás, batendo numa árvore. Um emaranhado de cipó caiu sobre ela. Serpentes! Gritou Terk. Estão por toda parte. Alguém me ajude! Terk, você está bem? Gritou alguém. E então, uma pequena figura saiu de trás dos arbustos e começou a desenrolar os cipós que rodeavam Terk. Terk demorou um momento para se dar conta de que estava coberta de cipós e não de serpentes. E que a figura que a estava ajudando era Tarzan. Tarzan, o que você está fazendo aqui? Terk, o que você quer dizer? Perguntou Tarzan. Você não lembra? Vou com vocês para a cachoeira. Depois foi até Flint e Mango e os ajudou a sair do lodo. E parece que não cairia nada mal um banho de cachoeira. Disse Tarzan, disse Tarzan sorrindo. Você é um gorila valente, disse Terk. Flint e Mango se entreolharam envergonhados. Tarzan havia sido muito valente. Muito mais do que eles. E então, pelo que estamos esperando? Perguntou Tarzan. Vamos para a cachoeira. E foi isso que fizeram sem nenhum Saturnix à vista.